E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu quero te mostrar como mudar a cor do cabelo pelo celular, de uma maneira fácil e rápida, tá? Qualquer um vai conseguir fazer no celular e vai conseguir aplicar esse efeito que é muito legal. Vamos lá! Pra fazer isso você vai utilizar o aplicativo Fab Look, o alterador de cor de cabelo. Bom, a avaliação dele na Google Play de 4,4 mais de 100 mil downloads. Baixe agora mesmo o celular, vamos lá mostrar como funciona. Ao executar ele vai mostrar essa tela de bem-vindo, é só você aguardar um pouquinho. Pessoal, executou, dá uma olhada só. Então ele já mostra aqui a tua câmera e aqui embaixo você já tem as cores de cabelo pra você alterar. Então você pode vir aqui ó e pode colocar qual cor você quiser que ele vai tá alterando ó. Olha lá! No caso aqui meu cabelo é pequeno, então não dá pra ver muito bem né, mas olha só. Fica muito top, tá? E aí pessoal, é só você escolher a cor do cabelo, ele vai alterar em tempo real, você consegue já ver. Escolheu a cor? Vai clicar em cima aqui do obturador e já mostra pra você a foto. Olha só que bacana então. Já salvou a foto, tá? Na galeria. Aqui você pode compartilhar no Facebook, no Messenger, no Instagram, no Snapchat e qualquer outro aplicativo aqui também, tá? E você pode selecionar qualquer cor de cabelo que você quiser por aqui de uma maneira super simples, tá? Queria mostrar pra vocês esse vídeo porque na internet está lotado de conteúdo como este. Mas são todos vídeos longos, cansativos, que você precisa fazer várias coisas e aqui é feito tudo automaticamente em tempo real através do seu app de câmera. Top né? Deixa o gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo e se inscreve pra conferir outras dicas e tutoriais como este aqui. Valeu, tchau, tchau.